Menina de mel Na dança das chuvas A noite é o manto Que cobre-lhe as curvas Menina de mel Menina de mel Menina de mel Menina de mel Brincando no orvalho Da noite deixado Deixando nas águas O sol ofuscado Menina inocente No verde encantada Não conta pra gente Se é amante e amada Menina de mel Menina Menina de mel Menina de mel Menina de mel Menina de mel Roupa de folhagem Descalça na areia Olha os cor do céu Seu par é o vento Seu par é o vento Na dança das chuvas A noite é o manto Que cobre-lhe as curvas Menina de mel 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 Amém.